Agora vamos de notícia boa. Queijos mineiros foram premiados em um concurso na Europa. Um dos queijos premiados vem da cidade de Bueno Brandão, no sul de Minas Gerais. O Lua Cheia foi o vencedor de 2022 do Super Ouro no Reino Unido. O processo é interessante e envolve todo um cuidado para que a maturação atinja o ponto ideal. Esse aqui é o nosso queijo Lua Cheia, que ganhou o prêmio de Super Ouro no concurso. Aqui é o começo do processo dele aqui, de passar o carvão. Aqui ele já está com sete dias de maturação. E conforme ele vai maturando, ele vai crescendo aqui o mofo branco em volta dele. Aqui ele já está com duas semanas de maturação. O queijinho mineiro tem uma massa mole, textura suave e cremosa, coberta por um carvão vegetal e amanteigada. É um queijo relativamente novo para o laticínio, mas a verdade disso ficou muito bom. Vocês podem ver como ele é realmente muito macio, cremoso. Nós ficamos aqui muito felizes com essa premiação e realmente é um queijo muito, muito gostoso. Este foi um dos queijos de Minas Gerais premiados na Europa. A mostra acontece desde 2016 e avaliou mais de 4 mil produtos de 40 países. O Brasil conquistou 15 condecorações e os queijos de Minas foram novamente destaque na premiação. Mais uma vez, os nossos queijos artesanais fizeram bonito e foram premiados em um concurso internacional. O World Cheese Awards, o maior concurso internacional de queijos que essa edição ocorreu no país de Gales. Foram mais de 4.400 queijos de 42 países. Em Minas, mais uma vez, se destacou. Foram seis queijos premiados, as medalhas de ouro, prata, bronze. E tivemos, mais uma vez, a felicidade de levar a grande honraria, a maior honraria, o super ouro. Foram 98 e o nosso queijo de Minas Gerais estava presente, o queijo lua cheia do laticínio Serra das Antas. Os premiados mineiros foram três de Bueno Brandão, dois de Cruzilha e um de Andrelândia, todos no sul de Minas. Parabéns aos mineiros. Todas essas conquistas só servem para fortalecer a imagem do queijo artesanal no nosso estado, em todo o país. O queijo reforça a nossa vanguarda na produção de queijos artesanais, consolida o nosso papel de abrir novos mercados, mas, principalmente, também mostra o nosso desejo muito grande de a gente exportar o queijo um dia. É apenas um primeiro passo, mas um grande passo, um passo importante, que nós estamos trilhando. Então, parabéns aos mineiros que trouxeram para Minas Gerais mais grandes medalhas dos queijos artesanais.